E aí galera, que bacana que você chegou aqui em mais um videoaula e hoje a gente vai falar sobre fibular terceiro. Tem gente que nunca nem escutou falar desse moço fibular terceiro. Vocês sabem que tem uma série de pessoas que também não tem esse moço? Não são todas as pessoas que tem esse moço, mas se tem ou se não tem, eu sou José Góes, fisioterapeuta, professor da anatomia, autor do atas clínico aqui, moço esquelético. Então aqui é para a gente falar um pouquinho sobre esse moço fibular terceiro. Então cai para dentro aqui e vamos ver ele. Chega só aqui. Gente, aqui é um moço fibular terceiro, tá? Ele é um moço que está no terço distal da fíbula. Deixa eu mudar aqui essa paradazinha aqui que fica melhor para vocês verem. Ele é um moço que está no terço distal da fíbula e ele tem seção na base do quinto metatarso. Bem aqui. Então, se você assistiu o vídeo do moço fibular curto, ou se você não assistiu, assim que acabar esse vídeo aqui de fibular terceiro, você vai correr lá, que é importantíssimo. Inclusive, eu falo muito mais coisa do que eu vou falar aqui agora. Toda vez que você... Já vou dar um spoilerzinho que tem lá, tá? Toda vez que você tem um tosse em inversão, que é quando o pezinho vem para dentro, você estira aqui esse tendão junto com o tendão do moço fibular curto e você pode ter aqui uma fratura. Fratura de quem? Do quinto metatarso. Beleza. Bom, mas se eu falar isso aqui, você vai lá no vídeo de fibular curto e você vê mais. Esse moço é levado pelo nervo fibular profundo, vascularizado pela artéria tibial posterior. Na articulação subtalar, ele faz o principal movimento dele, que é o movimento de erversão. Então, todo paciente que tem um entorce de tornozelo, tá certo? Que esse entorce em inversão, esse músculo aqui, fibular terceiro, esse músculo fibular curto, os fibulares, eles têm que ser trabalhados porque eles vão trabalhar a inversão, ou seja, a estalização da articulação. Bom, na articulação, o talo crural, ele faz a doceflexão. Show? E aí, olha a observação que eu falei para vocês lá no início do vídeo, tá? Não tem músculo em algumas pessoas. Esse músculo nem sempre existe. Show? Bom, então era isso que eu tive que falar para você em fibular terceiro. Espero que eu tenha te ajudado. Eu queria que você fosse nos outros dois vídeos, que a gente tem um vídeo sobre fibular longo e tem um vídeo sobre fibular curto, tá? Não fica de fora. Você tem que ver todos os outros para você conseguir completar os seus estudos. Show? Grande abraço e eu te espero lá nos outros vídeos. Tchau, tchau.